E aí, gente. Eu tô muito, muito surpreso com a evolução do meu irmãozinho no cubo mágico. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns meses atrás eu postei um vídeo aqui desafiando ele a conseguir montar o cubo mágico em um minuto e meio. Se ele conseguisse montar o cubo mágico em um minuto e meio, eu daria 300 reais pra ele. O problema foi que ele não conseguiu montar. Naquela época ainda que a gente fez o vídeo, ele nem sabia montar direito. Era difícil às vezes que ele conseguia montar o cubo mágico certinho, bonitinho e tudo mais. Só que ultimamente eu vi que ele tá se dedicando pra caramba a aprender a montar o cubo mágico direitinho, tá ligado? E inclusive toda vez que a gente sai pra algum lugar, ele leva o cubo mágico junto. Então se a gente sai jantar, ele tá fazendo cubo mágico lá. E várias pessoas ficam impressionadas com a velocidade e habilidade que o meu irmãozinho tá brincando com o cubo mágico. Eu particularmente não sei nem ideia de como faz pra montar uma cor, velho. Mas tudo bem. Sabendo que o meu irmãozinho evoluiu e tudo mais, inclusive eu tô parabenizando ele porque eu tô muito orgulhoso do meu irmão. Hoje eu decidi fazer um desafio com ele mais uma vez. Eu quero ver a velocidade que o meu irmãozinho tá montando, porque imagina se ele quebra o recorde mundial de quem consegue montar o cubo mágico mais rápido, velho. Ia ser muito da hora. E aí, mano? E aí, João? Cara, o que você tá fazendo aqui no quarto fechado brincando com isso aí? Ah, eu tô treinando, velho. Mas, mano, você tem noção que já tem um tempão que você tá treinando com o cubo mágico? Sim, né, velho? Eu tô me dedicando cada vez mais. Imagina se você quebra o recorde mundial. Você sabe qual que é o recorde mundial? Sei. Quantos segundos? 4 e 22. 4 segundos? Nossa, velho. É difícil, mas não é impossível. É muito difícil. Quantos anos tem a pessoa? Você sabe que bateu o recorde? Cara, eu acho que ele tem uns 16 anos. Uns 16? Hum. Será que talvez você é o que monta mais rápido de criança? Não. Não? Tem um piazinha de 6 anos que monta em 5 segundos. Nossa. Mas tá, explica pra mim. O que acontece que você fica o tempo todo pesquisando vídeo de cubo mágico na internet? Eles ensinam a montar de diferentes formas? Tem uma forma única que monta cubo mágico? Tipo, me explica direito que até hoje eu não entendi. Pelo que parece, tem sempre os movimentos certos pra fazer. Eu não entendo muito bem. Ó, é assim, ó. Deixa eu embaralhar o cubo aqui um pouquinho? Tá. Deixa eu fazer a cruz. Então tá, só explica. Tem um movimento certo pra fazer toda vez, é isso? Isso, ó. Se liga, ó. Normalmente, no método normal, que é o que eu faço, que eu tô tentando aprender o outro, é assim. Essa peça tinha que vir aqui, certo? Uhum. Então encaixou. Só que quando é no método avançado, essa peça, ela entrou assim, ó. Tenta explicar de uma forma mais fácil, véi. Eu só quero saber se tem um método certo toda vez que você vai fazer os mesmos movimentos. É sim. É praticamente sempre o mesmo movimento. Uhum. No caso são algoritmos, entendeu? Entendi. Você aprende fórmulas, entendeu? Ah, legal. E aí você vai aperfeiçoando com o tempo as formas mais rápidas de fazer, é isso? Isso. Entendi. Isso mesmo. E tá, eu não sei se você lembra, mas no último vídeo que a gente fez sobre o cubo mágico, eu fiz um desafio pra você. Que se você conseguisse montar o cubo mágico em um minuto e meio, você ganharia 300 reais. Só que o problema é que naquela época você tava aprendendo a montar. Então você nem sabia montar o cubo mágico direito. E era difícil, às vezes, que você conseguia montar o cubo mágico completo. Verdade. Então eu tô aqui pra fazer o desafio pra você mais uma vez. Eu acredito que você deve estar montando o cubo mágico no mesmo tempo agora, um minuto e meio por aí. Então eu vou fazer um desafio pra você. Se você conseguir montar o cubo mágico em um minuto e meio, eu te dou mil reais. Tá, eu acho que um minuto e meio eu consigo. Consegue? Uhum. Mas... Por que você tá se garantindo tanto? Mas é tipo assim, você conta as chances pra montar. Quantas chances? Isso. Vão ser três. Ou então... Pode ser? Pode ser, porque na verdade eu sabia que eu acho que eu não quero mil reais. Não quer. Eu quero um cubo mágico novo. Tá, mas tem pra vender em loja ou tem que comprar pela internet? Ah, tem um pela internet, que é 500 reais. 500? Tá louco? É, vai sair a metade do preço. Vamos fazer o seguinte então. Se você conseguir montar o cubo mágico em um minuto e meio, eu te dou esse cubo mágico. Sério? Sério. Fechado? Fechado. Beleza. Bora. Tá, Gabriel. Eu acho que você provavelmente vai querer aquecer um pouquinho, né? Claro. Então tá. E você precisa de quanto tempo pra aquecer? Acho que uns 15 minutinhos. 15 minutos? 10. Beleza. 10 pode ser. Quais são as formas de aquecer o cubo mágico? Cara, tem diversas fórmulas. Tem a montar o cubo, no caso. E tem tipo, fazer movimentos que eu faço devagar, mais rápido, entendeu? Entendi. Tipo, começar devagar e ir aumentando a velocidade, é isso? Isso, bem isso. Tá, entendi. Então, ah, eu vou te dar a partir de agora 10 minutos. E aí quando você achar que tá pronto, você me fala e a gente começa o desafio, tá? Beleza. Então tá, João. Acho que já tô preparado, dá pra gente começar, hein? Já quer começar? Tem certeza? Sim. Passaram 7 minutos ainda, mas se quiser ter mais 3 minutos pra aquecer, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá. Olha só, gente. O Gabriel baixou aqui no celular dele um aplicativo que é usado nos campeonatos mesmo. Assim que ele toca aqui em cima, tipo, o tempo começa a tocar, tá vendo? Tocou e começou a contar o segundo. Então ele deixa aqui em cima da mesa, o mágico fica aqui, aí beleza. Aí ele faz assim e já começa, entendeu? O tempo começa a rodar, então vai ser assim que vai ser contado, beleza? João, na verdade, isso aqui não é usado em campeonato. Eles usam um aparelhinho assim próprio, entendeu? É, mas é tipo isso, entendeu? É tipo isso, né? Mas tá, você tá preparado? Tô. Tá, deixa eu embaralhar primeiro então. Embaralhei. É, você acha que eu vou deixar você... Olha pra lá, hein? Fecha os olhos. Ele já deixou de certa uma combinação pra montar rapidão, né? Inclusive a gente tem aqui ó, uma pessoa torcendo pelo Gabriel pelo jeito, né Paty? E cara, eu já vi ele montando esse negócio muito rápido. Sério? Tipo quanto tempo? Eu já vi ele montando, se eu não me engano, em 1 minuto e 20 uma vez. 1 minuto e 20, velho. Mas isso faz quanto tempo? Uns 2 meses, né? Eu acho que faz mais ou menos isso, porque daí eu nunca mais fiquei prestando atenção. Então ó, a primeira vez que eu fiz o vídeo com ele, ele não conseguiu montar em 1 minuto e 20. Então tipo, será que ele vai conseguir montar em 1 minuto? Eu ofereci pra ele um mágico novo. Se acertar, ele vai ganhar. Se conseguir fazer. Então tá, galera. Então tá, tá embaralhadinho aqui. Eu acho que já tá tranquilo. Boa sorte pra você, mano. Tô torcendo de verdade pra que você consiga. Então a gente clica aqui e tem 15 segundos pra olhar o cubo, entendeu? É, então 15 minutos pra segunda. Já tá rodando tempo ali. 3, 2, 1 e... Foi! Boa sorte, Gabriel. Caramba! 1 minuto e 20. Pelo jeito tá difícil, né? Pelo jeito sim. Eu tô vendo ele movimentar um pouco lento, né mãe? Não, eu errei. Errou? Não. Não. Putz, velho. Caramba, Gabriel. Bora! Vamos, mano. Já foram 25 segundos, velho. Não, eu tô errando. Não, não. Tá errando? Ah... Nossa, velho. 25 segundos e ele não montou nenhuma cor ainda, Paty. Olha, tá aumentando a velocidade agora. Caramba, eu tô torcendo pra você. A gente fez errado, pelo jeito. Quer desistir e começar outra já? Não. Até o fim. Já deu um minuto, Gabriel. Já perdeu, velho. Foi quase. Não desiste. Fica tranquilo, você tem mais duas chances ainda, tá? Tá. Essa aqui. Vai pra te embaralhar aí agora. Então tá. Cubo mágico embaralhado. Fica tranquilo, Gabriel. Você ainda tem duas chances, tá, mano? Beleza. Vamos lá. Mais uma chance. 15 segundos pra você dar uma olhadinha no cubo. Acho que agora tá bom. 3, 2, 1 e... Vai. Bora, Gabriel. Olha, a gente tá quase montando branco ali. Você consegue, mano. 1 minuto, velho. 1 minuto. Não! Tá errado! Tá errado. Não acredito, cara. Calma, velho. Calma. Tem 30 segundos ainda, velho. Travou. 40 segundos. 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 E... 1 minuto. Quero que você ganhe, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar 10 minutinhos de pausa, tá? Não. Pode ir, João. 10 minutinhos de pausa pra você dar mais uma treinadinha, respira... Eu acho que deve ser um nervosismo, né, Paty? Deve ser. Tá, a gente já volta. João, acho que agora eu tô preparado, hein? Tem certeza? Absoluta. 1 minuto, velho. Tá bom, eu já. Vai, Paty. Embaralha então, bonitinho. E a gente tá torcendo por você, velho. Cara, mas sério, eu não sei o que tá acontecendo com você. Eu já vi você montando. Tá, deixa eu fazer um pouquinho também. Olha pra lá, não vai ficar olhando. Tá, pronto, Gabriel. 10. Boa sorte, mano. Valeu. Espera, vou dar uma inspeção. Tá, João. Tá muito difícil, João. Você vai conseguir, velho. Eu sei que você vai conseguir. Eu não vou conseguir, velho. Eu não consigo nada. O que é isso, cara? Tenta, vai. O que é isso, velho? Caramba, tá muito rápido isso, velho. O que é isso? Ele tava zoando a gente, velho. Quanto? 37 segundos. Caramba, velho. O que é isso? Deixa eu ver. Eu não sei demorar, João. Uma vida inteira, né? Deixa eu ver? O que é isso, mano? Eita, eu parei. 37 segundos. Ele tava só zoando, é isso? Você tava só zoando? É. É. Entendi. Caramba, velho. Qual é o teu recorde? 23 segundos. 23? Nossa, imagina. Eu tô de cara, velho. Ah, eu entendi. Porque eu falei em um minuto e você ficou... Ah, um minuto é fácil. Eu vou zoar ele, então. Caramba, velho. Parabéns, mano. Valeu. Agora eu quero o oco mágico. Sim. Tá. Eu vou confessar, velho. Eu tô muito de boca aberta, abismado e orgulhoso do meu irmãozinho que conseguiu montar o oco mágico numa velocidade dessa com 11 anos de idade. Na verdade, 12 agora. É sério. Eu realmente não acreditei que ele fosse conseguir. Porque da última vez que eu vi ele montando o cubo mágico, ele tava devagar, sabe? De verdade, o Gabriel tá de parabéns. Ele se dedicou. Eu não acreditava, ele conseguiu. Mas tá. É esse o cubo mágico que você quer? É esse aqui. 330 reais, velho. É muito caro isso aí, mano. O que ele tem de tão bom? Cara, ele tem essas molas, velho. Deixa ele ir muito melhor. Tá. Então é isso que você quer. Tá vendo aqui, ó. Essas fotinhas aqui. É isso que eu quero. Tá bom. Então é combinado, eu tenho que comprar. Bom, 330 reais um cubo mágico, convenhamos que é muito caro pra um brinquedinho pequeno. Mas é uma coisa que eu acho que pode levar ele em algum lugar. Ele tá se dedicando pra caramba. E quem sabe ele não comece a participar de campeonatos também. É um investimento. Eu preciso fazer isso pelo meu irmão. Eu vou comprar. Ah, eu vou comprar. Prontinho, pessoal. Compramos. Tudo certo. Agora é só isso pra chegar. Cara, muito obrigado, velho. É o meu sonho, mano. Tamo junto, velho. É o teu sonho de ganhar um cubo mágico desse? Entendi. Nossa, velho. Tamo juntas. Tamo junto. É nóis. Parabéns, viu? Valeu. Bom, gente. Vamos fazer o seguinte. Se vocês querem que eu faça o vídeo quando o cubo mágico novo do Gabriel chegar, comenta aqui embaixo que a gente vai fazer mais um vídeo pra ver se você melhora, fica mais rápido e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, estoura esse vídeo de like. Não se esquece de clicar demais no botão no gostei. E também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Se vocês querem ver o vídeo novo com o mágico do meu irmãozinho, comenta aqui embaixo. Muito obrigado de verdade a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. Valeu, falou e tchau!